Criado para ajudar empresas que tiveram de paralisar as atividades durante a pandemia de Covid-19, o PERSI, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, estabelece benefícios para o setor com incentivos fiscais. O texto define um teto de 15 bilhões de reais para incentivos fiscais com validade até dezembro de 2026 e beneficia empresas de 30 tipos de atividades econômicas do setor, que responde por cerca de 3% do PIB e emprega mais de 7 milhões de pessoas em mais de 130 mil empresas formalizadas. Entre elas, a do ramo de hotelaria, serviços de alimentação para eventos e recepções, aluguel de equipamentos recreativos, esportivos, de palcos, produção teatral, musical e de espetáculos de dança, restaurantes e similares, bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, cinemas, agências de viagem, além de atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental, parques de diversão e parques temáticos. A lei sancionada pelo presidente Lula garante a continuidade do programa e traz mecanismos de controle para evitar o uso indiscriminado dos recursos e garantir a gestão fiscal responsável. Também determina que os benefícios da alíquota zero dos tributos serão extintos quando o custo fiscal acumulado atingir o limite fixado em 15 bilhões de reais. O PERS transformou o setor de eventos no maior gerador de novas vagas de trabalho. No ano de 2023 aumentou em 63% o número de vagas de trabalho, presidente. Isso são 800 mil vagas de trabalho novas só no ano de 2023. Para o João, que tem uma pousada de cinco quartos no litoral da Bahia, para a dona Maria, que tem uma lanchonete no interior da Paraíba, para todos que operam o turismo e a maioria deles são atividades familiares que são relacionadas a essa atividade. A nova lei permite que empresas tributadas pelo lucro real, ou seja, faturamento maior que 78 milhões de reais, possam contar com todos os benefícios do PERS em 2024, ficando restritos à redução do PIS e COFINS em 2025 e 2026. São milhões de pessoas que precisam das casas de shows abertas, dos hotéis que também contratam pessoas para fazer show, pessoas para trabalhar, dos setores que contratam iluminadores, técnicos de som. Aqui, por exemplo, precisamos. Então, é muito importante essa lei do PERS prosseguir, para que a gente consiga resgatar e fortalecer de maneira verdadeira esse setor que emprega tanta gente.